Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Leonardo Silbernazo, Pedro Botelho, Pierre, Maxwell, Eduardo, Paulinho, Fred, E, Lucas Platão está aqui, esse é o time atlético, vamos agora a estação do Vitória na Terra, Vitória no gol com Fernando, Romário, Simon, Cárdenas, Vitor Ramos, Mansoor, Minha Farias, Manal, Delgoberto, Marinho, Thunder, E, Kezan está aqui, esse é o time do Vitória, vai rolar a bola aqui, Independência, aqui no outro, direto de Belo Horizonte, aí o Vitor, goleirão do time atlético primeiro, vai rolar a bola, a saída vai ser do time do Vitória, tá, valendo, começa, começa, o jogo é o Vitor Atlético, Minha Farias, o jogo vai ser do time do Vitória, recupera, pós-bola, vem o time atlético, o Vitória, toca a bola do meio, com o Pierre, lá vem o Pierre, não gostava, olha o Pierre, ele é rápido, Pierre, que a Duvão é o primeiro, deixou o segundo, não é na cação, tem tempo, falando, no filme, foi do que, ó, e a bola, o jogador com o Robinho, vem o Robinho, Robinho, não gostava, o Robinho, toca a bola com o Carlos, Carlos para o Robinho, que foi a tentativa do time atlético, a bola, o bonito, o time da Corte, coloca o Robinho, que vai sair do goleiro, e abre o gol, o Robinho, do Atlético do Nuno, para explodir, defendência, torcida e clave, defendência, para o jogo, para o jogo, uma jogada rápida, definida, o Atlético do Nuno, de Robinho, para o Carlos, para o Robinho, mandar para o futebol, o CX, cara, formando, o Atlético sai na frente do Vitória, agora, Atlético do Nuno, Vitória 0, o Atlético do Nuno, é muito rápido, né, por nada que está, né, porque está no terceiro lugar, o Atlético é muito rápido, o gol do Robinho, lá, o time do Vitória, ganha aposta a bola, o Vitória, dominou, jogou, parou, grande jogada, Vitória, bateu junto ao Vitor, rebote, tá fora, Bela, chegada, do time do Vitória, e Bela, defesa, segundo goleiro, Vitória, foi a defesa, jogada, 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 bola para o Marinho, Marinho, para o Vander, lá, vem Vander, passa, livre de marcação, Mansu, não conseguiu, na bola, nunca faz nada, vem, de primeiro tempo, aqui no estado, independência, e Belo Horizonte, 1x0 para o Galo, essa galera, segundo tempo, Vitória, já volta, vai rolar a bola, segundo tempo, com a saída do time do Atlético Mineiro, tá valendo, começa o segundo tempo, a saída do Galo, 1x0 para o time do Atlético, lá vem Fred, tem jogada para a bola, recupera o time do Vitória, e vem a Vitória para o ataque, lá, vem Vitória, vem Vitória, Kiesa, Kiesa, tenta achar a velocidade, não conseguiu, ganha na bola, com o Cate Corinthians Atlético, e vai Atlético Mineiro, com o Carlos, Carlos tentando o top, em profundidade, o Vitor Real nos afasta, o contato errado, jogou errado, a menina de fogueira, formando, com a defesa, jogou, Vitória para o ataque agora, Vitória, tenta jogar, mata, esquerda, ganhou, passa, toca a bola ali, com o Vando, o Vando, tentando jogar, lá passa o bola, o time do Vitória, não vai para o Kiesa, Kiesa na velocidade, lá vem Kiesa, se passar, é meio gol, lá vem Kiesa, passa para o primeiro, passa para o segundo, bateu, chutou na capa, sol, explode, a bola no Travessão de Kiesa, quase, cada time do Atlético Mineiro, afirma do Vitória, bola, jogada, jogada, time do Vitória, jogada rápida, a riqueza é muito rápida, o Grimmel com categoria, com face 4, o Vando, Silvan, a riqueza, tentou passar, o Grimmel, só vai falar, falta, é falta, favor, do time do Vitória, falta, favor, do time do Vitória, vem bola perigosa na área, pode ser falta direta, pode ser bola parada, o time do Vitória, pode botar na busca e pate, o Vando, na cobrança, para fora, não soporta essa bola ali, quase, o time do Vitória, pode colocar no meio, toca a bola, para o Vitória, atentando o gol, jogada rápida do time do Vitória, no lance de lateral, quase, o time da peste, o time do Vitória, pressiona, 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 o time do Vitória, o Vitória, o Vitória não desiste, manda o Vitória para frente, quer o Vitória, o time do Vitória, já que ela sente o segundo do golo, e lá vem o time do Atlético, pressiona, a avancação, o time do Atlético, o time do Atlético, fim do jogo, aqui em dependência, o Atlético Mineiro, vence o time do Vitória, por 1x0, apenas, o time do Atlético, 1x0, e por enquanto, o Atlético Mineiro, está em busca da Líder, esse foi o campeão do Brasileiro, o Vitória vai ter o Vitória, que está, quase, a mensagem, do Zane Baixamento, o Binho fez o Braille 21 minutos, é isso aí galera, se você se gostou, deixar o like, se inscrever no canal, perder a novidade do Brasileiro, muito mais, também fica no chat, para o Facebook, dá esse feedback, e compartilha com seus amigos, beijo galera, canal Space Games, seja o maior campo, falou!